Abacuque, capítulo de número 3, nós vamos aprender um pouco ou lembrar algumas coisas sobre o tempo da crise, a gente tem ouvido tantas mensagens sobre o tempo, esse tempo que a gente vive, sobre o tempo da crise, sobre o que fazer no tempo da crise, mas infelizmente nesse tempo que a gente está vivendo, a gente tem ouvido muitas mensagens negativas, mensagens pessimistas e eu não vim aqui para falar de coisas negativas para você, eu não vim aqui roubar a tua fé, eu não vim aqui roubar a tua esperança, eu não vim aqui derreter o teu coração, eu vim aqui ser profeta de esperança para a tua vida, eu vim aqui animar o teu coração, eu vim aqui para fortalecer a tua fé, eu vim aqui para motivar você a seguir em frente, a dizer para você que Deus tem mais para a tua vida, que Deus tem coisas novas para você, que há uma esperança em Deus, apesar do caos, apesar das dificuldades, apesar das crises, apesar das lutas, há algo novo de Deus para esse tempo, para as nossas vidas, você crê nisso, diga amém, Abacuque capítulo 3 verso 17, se você achou, dá uma melhor glória a Deus que você pode, maravilha, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés, como os das coças, e me fará andar, sobre as minhas alturas, o tema dessa mensagem é, o que fazer em tempos de crise, nós estamos vivendo um tempo de crise, assim como o profeta Abacuque também viveu num tempo de crise, quando a gente olha para o contexto dos dias de Abacuque, foram dias extremamente difíceis, complicados, por quê? Havia uma crise espiritual, afastamento de Deus, o povo longe de Deus, mergulhado na idolatria, longe do altar de Deus, por isso Deus, todas as vezes que o povo se afastava do Senhor, porque Deus havia eleito, escolhido, Israel como nação santa, o povo seu, exclusivo, propriedade particular, peculiar, e Deus sempre foi um Deus zeloso, ciumento, e não admitia a mistura, e todas as vezes que esse povo se afastava de Deus, imitando as nações vizinhas, e imitando o culto dessas nações, culto pagão a outros deuses, Deus permitia que uma nação daquela se levantassem como juízo de Deus, como castigo de Deus, como correção de Deus, para trazer o povo de volta ao arrependimento, numa dessas vezes, que foi o ápice da, depois de tantas vezes que esse povo se rebelou, e Deus corrigiu eles muitas vezes, teve uma vez que foi o clímax, se o ápice, foi com os babilônicos, foi quando Israel então experimentou o cativeiro mais doloroso, a situação de crise mais caótica, mais doída, e isso foi um ensinamento tão profundo para eles, que eles nunca mais, nunca mais, se voltaram para a prática da idolatria, eles entenderam, entenderam a mensagem de Deus a partir daquele momento, então os dias que o profeta Abacuque vai viver, são exatamente os dias que antecederam o cativeiro babilônico, foram os dias em que os babilônicos, Nabucodonosor, se levantou como um rei poderoso, os babilônicos já estavam dominando o mundo, já haviam dominado o Egito, e agora eles estão marchando em direção a Jerusalém, para conquistar Jerusalém, e eles eram um povo extremamente perversos, maus, que maltratavam, eles, para você ter uma ideia, eles davam com as mulheres grávidas nas pedras, nas paredes, eles matavam as grávidas com espada, transpassavam, eles arrastavam as pessoas concorrentes com cordas pelas ruas, arrastavam com anzóis, eles furavam os olhos dos reis, eram um povo extremamente cruel, mau, perverso, quando eles invadiram Jerusalém, para você ter uma ideia, eles queimaram a cidade, levaram os vasos, os utensílios sagrados, destruíram totalmente a cidade, arruinaram os campos, e eu queria que você mergulhasse nesse texto de Abacuque, que é essa visão do profeta, ele está vendo a destruição de Jerusalém, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, pastor Emerson, ele, ele destrói a cidade, ele bota fogo na cidade, ele leva todo o ouro, aquele ouro da glória, do templo, projetado por Davi, construído por Salomão, aquele templo da glória, que os sacerdotes não podiam ficar de pé, tamanha glória, não existe mais, agora aquela glória se foi, porque o ouro foi levado, os vasos foram levados, o santuário foi profanado, tudo foi destruído, e a presença de Deus não está mais lá, a arca não está mais lá, a cidade está arruinada, os jovens são levados cativos para a Babilônia, os nobres são levados cativos para a Babilônia, as pessoas de idade produtiva são levados para a Babilônia, somente os velhos, os inválidos, as pessoas improdutivas, economicamente são deixadas ali, em Jerusalém, a cidade é arruinada, destruída, esse é o cenário, é sobre isso, que Abacuco está profetizando, é isso que ele vê, ele antevê o que vai acontecer, os campos sem produzir, o fogo consumindo a lavoura, as prateleiras vazias, não tem gado, não tem leite, não tem mantimento, não tem nada, procura-se um fruto na oliveira, na videira, não tem, escassez, ausência, fome, cenário de caos, destruição, crise, mas ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira, minta, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, ele está vendo a crise, mas está dizendo, a crise não é o fim, e a crise não vai me dominar, então estou dando um spoiler aqui no final da mensagem, O que é que eu tenho que fazer, quando eu olho o cenário de destruição, de caos e crise que o profeta está vivendo? Parece que ele está vivendo no nosso tempo, crise espiritual, crise econômica, financeira, ausência de Deus, as pessoas estão longe de Deus, As pessoas estão desempregadas, 14 milhões desempregadas no Brasil, pessoas morrendo doentes, pessoas morrendo doentes, porque pessoas estão roubando os recursos da saúde, para você ter uma ideia, qual o nome disso? Falta de amor, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a corrupção, a corrupção é um retrato do fim dos tempos, esfriamento do amor, leva o homem a não ter piedade de ninguém, ele rouba na cara de pau, não tem sentimentos, Então, o que é que a gente tem que fazer nesse tempo de crise? Número um, em tempos de crise, eu tenho que fazer uma coisa muito óbvia, orar, Eu vou chover no molhado aqui hoje, viu? Eu vou falar coisas simples, não vim pregar coisas profundas, não sou pregador de coisas profundas, Sabe, eu sou pregador de rasteirinho, pastor Emerson, Mas uma coisa que me conforta de ser um pregador de coisas rasteiras, Jesus era um pregador de coisas simples, Jesus falava do grão de mostarda, Jesus falava do lavrador, pastora Fernanda, Jesus falava da terra, do patrão, do empregado, da ovelha, Então, eu sou pregador de coisas simples, Então, a primeira coisa que você precisa fazer é orar, gente, E é isso que o profeta, eu vou ficar, fica com a sua Bíblia aberta aí, O profeta Abacuque vai me mostrar isso no capítulo 1, Veja o que está escrito aqui, No versículo 1 do capítulo 3, O que está escrito aí, versículo 1, Como é que começa o capítulo 3? Oração do profeta Abacuque sobre Sigeonote, É uma oração cantada, Mas é uma oração, O capítulo 3 do profeta Abacuque é uma oração, No tempo da crise, Quando Deus me mostra o caos, o problema, a dificuldade, Deus está dizendo para ele que vai ter destruição, Deus está dizendo para ele que as coisas vão ser queimadas, Deus está dizendo que em algum momento vai faltar alguma coisa, Deus está dizendo que em algum momento a geladeira vai ficar vazia, Deus está dizendo que em algum momento a prateleira vai ficar vazia, Deus está dizendo para ele que em algum momento ele vai ficar contrariado, As coisas não vão ser do jeito que ele quer, Mas ele está dizendo, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, Porque é no Senhor que está a resposta, A resposta de Deus para a minha vida, Vem através da oração, A oração é a chave que abre a porta do céu, A chave para a tua resposta querido, Não é um político que vai indicar, Não é um amigo rico, Não é um parente, Não é uma pessoa que vai dar uma forcinha, A chave da tua vitória está na tua oração, A Bíblia diz que a oração de um justo, Pode um pouquinho, Mais ou menos, De vez em quando, A oração de um justo, Pode muito em seus efeitos, Aí você pode dizer assim, Pô, eu estou frito porque eu não sou justo, Esse justo aqui não é alguém que é perfeito não, É alguém que é justificado em Jesus, Quem é justificado em Jesus aqui? Opa, então eu quero dizer para você, Que a tua oração, Por mais simples que seja, Ela tem um efeito, Ela tem um poder, Ela pode muito em seus efeitos, Jesus ensinou sobre a oração, No Mateus capítulo 6, Tu quando orares, Entra no teu quarto, Ele não está dizendo, Se você é uma mulher poderosa na intercessão, Se você é um homem, Que tem muita intimidade, Com os mantos de Jeová, Do monte do azeite, Não, Ele está dizendo, Tu, Qualquer pessoa, Qualquer crente, Que conhece o código de Deus, Código da oração, Tu quando orares, Entra no teu quarto, Entra no teu quarto, Ele está dizendo que a oração, É um relacionamento pessoal, Individual, Entre você e Deus, É um relacionamento teu com Deus, Tem coisa que não dá, Para você transferir, Tem oração, Que não dá para você transferir, É muito legal, Quando você tem intercessores, É bacana, Quando você pode compartilhar com alguém, Para ajudar você em oração, Isso é bíblico, É bacana, É legal, Mas Jesus está dizendo, Que tem um nível de oração, Que é você e Deus, Tu quando orares, Entra no teu quarto, Fecha a tua porta, E fale com teu pai, Secretamente, Coisa linda, E o teu pai, Que te vê em secreto, Te recompensará, Sabe o que Jesus está dizendo? Não existe oração sem resposta, Você não entendeu, Vou dar uma de M, Você não entendeu, Eu vou repetir, Não existe oração sem resposta, Quando você se aplicou a tua oração, Deus já ouviu a tua oração, Lembra de Daniel? O profeta Daniel estava num propósito, Ele queria uma resposta, E a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, Se entrepôs, Entre o mundo espiritual e Daniel, Para gerar um impedimento, Você sabia que tem coisas, Que acontecem no mundo natural, Que são impedimentos gerados, No mundo espiritual, Mas eu quero dizer, Nessa noite, Que hoje é noite de Deus, Quebrar o impedimento, Do mundo espiritual, Para gerar uma vitória, No mundo natural, Me lembro que uma vez, A gente tinha um, Isabela estava nos Estados Unidos, No Portugal, E a gente tinha um problema, Lá em Portugal, Para resolver, E aquele problema estava travado, Aquilo não resolvia, E um dia, Eu orando em casa, Pastor André, Deus me mostrou, Um ser espiritual, Um espírito, Deus me mostrou, Deus me revelou, Aí eu comecei a orar, Especificamente, Para repreender, Aquele espírito, E Deus quebrou, Repreendeu, Em poucos dias, Aquele problema foi resolvido, E mesmo a distância, Aqueles documentos, Foram assinados, E tudo foi resolvido, E a vitória veio, Porque havia, Algo natural, Algo espiritual, Interferindo no natural, Havia uma interferência, Na oração de Daniel, E diz a Bíblia, Que Deus então, Mandou, O anjo, E ele disse assim, Daniel, Homem muito desejado, Daniel capítulo 10, Se você quiser conferir, Desde o primeiro dia, Que aplicaste o teu coração, Sobre este negócio, A tua oração, Foi ouvida, Quando? No primeiro dia, Desde o primeiro dia, Guarde isso hoje, Desde o primeiro dia, Eu vim dizer para você, Que é mentira do diabo, Que a tua oração, Não foi ouvida, É mentira do diabo, Teu acusador, Teu adversário, Que Deus não está te ouvindo, Por causa disso, Por causa daquilo, É o espírito de acusação, Para tentar desanimar você, Tirar você do caminho da fé, Eu vim dizer para você, Que desde o primeiro dia, Que você aplicou o teu coração, Na oração, Deus já ouviu, A tua oração, E o anjo disse, Você já foi ouvido, Desde o primeiro dia, Houve um impedimento, Mas o Senhor, Lutou por você, Eu vim, Para guerrear por você, E eu trouxe, A tua resposta, Eu vim aqui dizer para você, Nesta noite querido, Não importa o tempo, Mas a tua vitória, Vai se manifestar, Eu quero dizer para você, Que existe, Existe um processo, Existe um processo, Entre a tua oração, E a resposta, Tem um processo, Mas o que importa, Não é o tempo do processo, O que importa, É que Deus te ouviu, Desde o primeiro dia, E que a tua vitória, Vai chegar, Na tua mão, Então continue orando, Continue orando, Apesar da crise, Continue orando, É uma ferramenta importante, Que você tem, Número dois, Então, Em primeiro lugar, No tempo da crise, Você pode orar, Número dois, Você deve orar, Número dois, Você deve cantar, Porque o capítulo 3, De Abacuque, É uma oração, Cantada, Certo, Adorador, Estou falando, Agora, Heresia, Traduzindo em miúdos, Pastora Fernanda, É um salmo, Isso aqui, Isso aqui, É um salmo, É a mesma linguagem, Que você encontra, Lá no livro dos salmos, É a linguagem, Que está aqui, Para ser, Cantado, Com o instrumento musical, Então, Ele está dizendo assim, Olha, Eu estou vendo a crise, Eu estou vendo o problema, Eu estou no meio do caos, Mas eu vou orar, E também, Eu vou cantar, Irmão, Se tem uma ferramenta, Poderosa, Querido, Querida, Que você tem, Na sua vida, No meio das tuas guerras, É o poder, Do teu louvor, Que arma poderosa, E sabe, É uma arma, Que você pode usar, Em qualquer lugar, Assim como a oração, O cântico, O louvor, Você pode, Você pode utilizar, Em qualquer lugar, E sabe, E o teu adversário, Ele vai fazer, Sempre de tudo, Para você fazer, O contrário disso, Sabe qual é o contrário, Do louvor? Murmuração, O contrário, Do louvor, É a murmuração, O teu adversário, Não quer, Que você louve, Porque você foi gerado, Para o louvor, Da glória de Deus, Você foi gerado, Para louvar a Deus, Você foi gerado, Para cantar, Não necessariamente, Você foi gerado, Para louvar, Pastor, Mas eu não tenho, Uma voz bonita, Para cantar, Canta em pensamento, Irmão, Passa como eu, Canta no meio, Da multidão, Hã? Mas cante, Louve, Canta desafinado mesmo, Não tem problema, Não, No meio, Da multidão, Mistura tudo, Irmão, Aí a pastora Fernanda, Pega o microfone, Cobre tudo, Pastor Emerson, Faz ali, Uns acordes bacanas, O importante é que Deus vai receber o teu louvor, Meu pastor costuma dizer, Para subir no altar, Para cantar, É outra história, Aí você tem que fazer, Com excelência, Fazer bem feito, Né? Cantar bem, Tocar bem, Fazer o melhor, Agora, Louvar, É você fazer com a alma, Com sinceridade, Fazer para Deus, O louvor é uma arma poderosa, É uma ferramenta, Gloriosa, E o diabo sabe disso, Por isso que ele sempre, Fez de tudo, Para o homem não louvar, Sempre, Sempre, E aí quando a gente vê a história de Israel, No deserto, Irmão, Nunca ninguém na vida, Experimentou tanto milagre, Quanto aquele povo, Não tinha padaria, Mas eles comiam pão fresco, Todo dia, Não tinha açougue no deserto, Nem boutique de carne, Mas eles comiam carne fresca, Todo dia, Não tinha, De Santini, Lá, Você sabe o que é De Santini? Mas eles, O sapato deles, Não envelhecia, O sapato deles, O menino crescia, O sapato crescia junto, Lá não tinha shopping center, Não tinha alfaiataria, Não tinha, Boutique, Não tinha nada disso, Mas as roupas deles, Não gastavam, Mas aquela gente, Murmurou contra Deus, E contra Moisés, Assim mesmo, A murmuração deles, Era tão complicada, Que teve um dia, Que Deus falou assim, Vai ter uma galera aí, Que eu vou abrir um buraco, E a terra vai engolir eles, Os caras eram tão ruins, Que Deus abriu um buraco, E engoliu uma galera, 250, 250, Só numa leva, Morreu 250, 250, Murmuradores, Sabe o que é que eles falaram? Olha porque, Que essa gente murmurou, Eles murmuraram, Contra a liderança, Perigo, Quanto você murmura, Contra a autoridade, Deus fala com eles, Deus fala comigo também, É homem de Deus, Eu também sou, Tem revelação, Eu também tenho, Deus fala com ele, Deus fala comigo, Deus fala com ela, Deus fala comigo também, Ei, Uma coisa é Deus falar com você, Outra coisa é, A autoridade está com você, É outro nível, É outra coisa, É outra coisa, O que Deus trata com o líder, É outro patamar, É outro nível de adoração, O que Deus fala com o pastor, Deus só fala com o pastor, Lá em Apocalipse, Deus não está lá dizendo assim, Ao diácono da igreja, Que está em Filadélfia, Deus não fala, Ao líder da intercessão, Que está em Sardes, Não, Ao anjo da igreja, Singular, Ao anjo da igreja, Tem coisa que Deus só fala com o anjo da igreja, Então, Se tu não é o anjo da igreja, Viola no saco, Fica na tua, Ah, Mas eu vi um negócio errado, Irmão, Tu viu um negócio errado, Não é, Da tua alçada, Vai orar irmão, Vai orar, Porque, O que Deus cobra da autoridade, Deus nunca vai cobrar de você, Deus nunca vai cobrar de você, Mas o que Deus revela para a autoridade, Ele nunca vai revelar para você, É o ônus e o bônus, E aí os caras não entenderam isso, Então, Murmuraram contra Moisés, E contra Arão, Engolidos, E aí eles continuaram murmurando, Pastor Enes, E aí quando Josué e Caleb foram, Espiar a terra, Junto com os dez espias, Isso está lá em números, Números 13, Números 14, Depois de Josué, Capítulo 14, No Josué capítulo 14, Quando, Quando, Caleb vai reivindicar Josué a terra, Ele diz o seguinte, Meus irmãos que subiram comigo, Fizeram derreter o coração do povo, Olha só, Eram mais ou menos dois milhões de pessoas, Dez caras, Eu disse quantos? Dez, Dez homens, Fizeram, Uma congregação inteira, Ser contaminada, Na sua fé, Por causa de murmuração, E sabe o que aconteceu? Deus falou o seguinte, Acabou para eles, Desse povo aí, Ninguém vai entrar na terra, Só vocês dois, Eles todos vão ficar para trás, Toda aquela galera que saiu do Egito, Só Josué e Caleb, Entraram na terra prometida, Por causa, Por causa da língua, Por causa da língua, Porque eles trocaram a adoração, Pela murmuração, Deus chamou eles para adorar, E eles murmuraram, E a murmuração tirou a bênção, A murmuração tirou a vitória, A murmuração interrompeu o ciclo da vitória, A murmuração interrompeu o caminho, Sabe o que eu tenho aprendido? Que todas as vezes que eu murmuro, Eu interrompo o processo de Deus na minha vida, Eu aprendi na minha vida, Que a murmuração, Ela traz o impedimento para a minha vida, Para a tua vida, A murmuração, Ela faz você morrer antes do tempo, Ela faz o projeto de Deus parar a tua vida, Ela faz a bênção de Deus não fluir na tua vida, Ela faz você ser enterrado, Os teus sonhos de serem enterrados, Seus projetos de serem enterrados, Aí as vezes a pessoa diz, Eu não sei porquê, Não está andando, Não está indo, Não está fluindo, Eu não vejo acontecer, Talvez você precise reavaliar algumas coisas, E uma delas é a tua língua, É aquilo que tu tens falado, Talvez você precisa colocar, Adoração mais adoração na tua vida, E tirar a murmuração do teu coração, A murmuração te leva para o buraco, Guarde isso, A murmuração te leva para o buraco, Mas a adoração, Te leva para perto de Deus, Por isso o Abacuque vai adorar, Porque quando você adora, Querida, Você entra no mundo de Deus, E aí o mundo externo, O teu problema não importa mais, Porque você está no outro nível, Você está no mundo de Deus, Então, Pare de querer trazer Deus, Para o teu mundo irmão, Vá para o mundo de Deus, Adoração é isso, É você ir para o mundo de Deus, É você entrar no mundo de Deus, Entender o mundo de Deus, E entender que Deus trafega em uma outra esfera, A palavra crise não tem no céu, A palavra tempo não tem no céu, Deus vive na eternidade, A palavra pandemia não tem no céu, A palavra morte não tem no céu, A palavra choro não tem no céu, A palavra desemprego não tem no céu, A palavra doença não tem no céu, Isso é coisa da terra, No céu é glória, No céu é adoração, No céu é louvor, No céu é eternidade, Aleluia, Então você tem que ir para o mundo de Deus, Porque quando o mundo de Deus, Está na sua vida, O mundo dos homens, Passa a ser circundário para você, Então você passa a não murmurar mais, Eu vou caminhar para terminar, Ó, Três, Eu posso me alegrar, Na tribulação, Ele diz ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vide, O produto da oliveira minta, Ou me decepcione, Os campos não produzam mandimento, As ovelhas da malhada, Sejam arrebatadas, Roubadas, Nos currais não tem vaca, Gado, Ele diz aqui, Verso 18, Todavia, Mesmo assim, Com tudo isso, Eu, Me alegrarei, No Senhor, O que ele está dizendo? Que a minha alegria, Não vem das coisas, A minha alegria, Não vem do meu apartamento, Da minha casa, Do meu carro, Do meu salário, Do meu dinheiro, Do que eu tenho, A minha alegria, Não vem daquilo que eu tenho, Mas a minha alegria, Vem daquilo que eu sou, Eu sou filho de Deus, Escolhido de Deus, Chamado por Deus, Gerado em Deus, Assentado nas regiões celestiais, Eu sou abençoado, Eu não sou fruto das circunstâncias, Eu sou fruto da vontade de Deus, Eu sou fruto do projeto de Deus, Eu sou fruto do plano de Deus, Então não são as circunstâncias, Que vão determinar a minha vida, O que vai determinar a minha vida, É Deus na minha vida, É Deus na direção da minha história, Então apesar de qualquer coisa, Eu vou me alegrar em Deus, Porque a minha alegria, Não vem das coisas, A minha alegria é do céu, É gerada em Deus, É do Espírito Santo, Pessoal aí fora, Gente, Precisa de, Quatro dias de carnaval, O pessoal está doidinho, Porque não teve carnaval, Tem gente que precisa, De cerveja, Maconha, Cocaína, Bebida, Tem gente que precisa, De artifícios, Para se alegrar, A minha alegria, A sua alegria, Não vem dessas coisas, Tem gente que não entende, Chama a gente de doido, Sabe por quê? Você pode ter o dia mais, Atribulado da vida, Cheio de problema, Em casa, No trabalho, Porque, Não é porque você passou, A ser um crente em Jesus, Que você, Virou um ET, Você tem problema, Você briga com o teu marido, Briga com o teu filho, Com a tua esposa, Você tem, Fica doente, Fica desempregado, Falta dinheiro, Pelo menos comigo, É assim, Acontece, Eu sou normal, Não sou um ET, Né? Então, Essas coisas acontecem com a gente, Meu amigo, Mas quando você, Entra, Por aquelas portas adentro, Você levanta a sua mão, Está cheio de problema gente, Ó, Tem um monte de coisa, Para tu resolver lá fora, Mas tu entra aqui dentro, Você é tomado por uma glória, Você começa a ser tomado pela presença, Você começa a ser envolvido, Logo na oração, Daqui a pouco você, Começa a levantar a tua mão, Daqui a pouco você está falando em línguas estranhas, Daqui a pouco você está, Já está colocando a mão na cabeça de outro, Já está profetizando para outro, Você está orando pelo outro, Já está intercedendo, Você esqueceu até que você tinha problema, Já está intercedendo, Porque a alegria que você tem, Ela é gerada, Pelo Espírito Santo de Deus, É uma coisa mais poderosa, Do que as suas circunstâncias, Isso as pessoas lá de fora não entendem, Entendem, A tua alegria, Ela também não depende, Da igreja, Tem gente que pensa que, Nossa, Os crentes vão ficar doidos, Porque estão fechando a igreja, Irmão, Não sabe de nada inocente, Fecha a igreja, Tranca tudo, Para o culto, Para o culto no templo, Mas o culto continua na tua casa, Porque quando você fecha a porta do teu quarto, Você começa a orar, Começa a adorar, O Espírito Santo vai lá, E você é tomado pela glória, Pela presença, Irmão, não tem cigarro de maconha, Que dê conta, Não tem cocaína, Que dê conta, Não tem rave, Que dê conta disso não irmão, A alegria do Espírito Santo, É algo poderoso, Extraordinário, Sobrenatural, Você acessa o mundo de Deus, É uma alegria, Incomparável, Algo sobrenatural, Todavia eu me alegrarei, Do Senhor, Alegria de Deus, Alegria que preenche o nosso coração, Oh glória, oh glória, Quem tem a alegria do Senhor aí? Alegria do Senhor e a nossa força, É isso que nos faz continuar, Superar, Viver, Quarto lugar, Eu posso profetizar, Em meio às crises, Eu posso profetizar, Ele disse aqui, Todavia eu me alegrarei, No Senhor, Exultarei no Deus, Da minha salvação, Ele profetiza, O Senhor Deus é a minha força, E me fará os pés, Como os das costas, E me fará andar, Sobre as minhas, Alturas, Profetizar entre tantas coisas, De uma maneira bem simples, Definindo o que é profetizar, É você falar sobre o futuro, A grosso modo, Poderia falar, Tantas definições, Sobre profetizar, Mas profetizar é isso, É você falar sobre o futuro, Então, O que eu estou ensinando para você, À luz da profecia bíblica, Do profeta Abacuque, É que no meio do caos, Uma chave para você vencer, Na sua crise, É você falar, Acerca do seu futuro, Não ficar preso ao seu passado, E nem escravo do seu presente, É você olhar para o seu futuro, E declarar o seu futuro, Ele diz assim, O Senhor, Vai me dar, Pés como de coça, E me fará, Andar, Sobre as minhas, Alturas, O meu Salvador, Vai vir, Coisa linda, Ele vai me dar, Pés de coça, E vai me levar, Para um outro lugar, Para um outro nível, Para uma outra situação, Que não vai ser mais essa, De crise, De caos, De ausência, De escassez, Eu vou para uma outra situação, Para uma outra circunstância, Eu vou estar em um outro nível, Em um outro patamar, Em uma outra circunstância, Em um lugar firme, Em um lugar seguro, Que eu vou subir, Que eu vou superar, Porque Ele vai me dar, Pés de coça, Isso é profundo, Gente, É simples, Mas é profundo, Porque as coças, Elas vão, Onde outros animais, Não vão, Eu estava vendo, Outro dia, Isso rodou, Por aí, Aquele vídeo, De um animal, Montanhês, Subindo, Um paredão, Não sei, Se vocês viram isso, Uma coisa fantástica, Que eu vi, Eu lembrei desse texto, Aquele animal, Aquele pontinho, Branco, Num paredão, Se eu não me engano, Na África, Num país da África, Aquele animalzinho, Eu me lembrei desse texto, Por que, Que aquele animal, Subiu, Aquele paredão, Vertical, Sem cair, Hã? Não, Uma, 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 Uma cabra, Um animal, Montanhês, Desse, Por que, Que ele subiu? Porque Deus, Deu, Um pé, Uma pata, Diferenciada, Para aquele, Bichinho, É isso que o profeta, Está dizendo, Ele está dizendo, Se Deus ungiu, Os meus pés, Para eu atingir, Outros lugares, Onde os comuns, Não chegam, Ei, Eu vim aqui nessa noite, Eu estou autorizado, Pelo Espírito Santo, A profetizar, Para você, Pode ter crise, Pode faltar coisas, Pode ter problemas, Mas você, Está habilitado, Qualificado, Ungido, Por Deus, Para acessar, Lugares, Incomuns, Que Deus, Te capacitou, Pelo Espírito Santo, A subir, A acessar, Lugares, Onde os comuns, Não podem ir, Deus vai, Te colocar lá, Deus vai, Te fazer, Transpor, Os lugares comuns, E fazer você, Acessar, Os lugares, Incomuns, Será que você consegue, Alcançar isso, Nessa noite? O profeta, Ele está profetizando, Sobre ele mesmo, Não tem fruto na vide, Oliveira está mentindo, As ovelhas foram, Arrebatadas, Roubadas, Procura uma vaquinha, Não tem, Não tem leite, Não tem mantimento, A prateleira está vazia, Mas Deus, Me deu pés de coça, Deus ungiu os meus pés, Para eu ir, A um lugar diferente, Deus me habilitou, Deus me capacitou, A subir mais alto, Deus me habilitou, A ver de cima, E quando eu vejo de cima, Eu vejo diferente, Quando eu vejo de baixo, Tudo é grande, Mas quando eu vejo de cima, Tudo é pequeno, Está entendendo? O problema não é a crise, O problema é onde você está nessa crise, O problema é se você vai ficar aqui embaixo a vida inteira, Ou se você vai ser habilitado por Deus, A escalar esse paredão, A escalar essa montanha, E subir no lugar mais alto, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para você, Ei, esse lugar que você está, De crise, De problema, De dor, De lágrima, De sofrimento, Não é definitivo, Não é para sempre, Deus tem um nível maior, Deus tem um nível melhor, Deus tem outro lugar, Deus tem um lugar, Fica de pé querido, Adorando, Glorificando, Exaltando o nome do Senhor, Porque é profético para a sua vida, Eu vim aqui dizer para alguém que está chorando, Eu vim aqui dizer para alguém que está sofrendo, Eu vim aqui dizer para alguém que está em crise, Eu vim dizer para você, Calme, Descansa o teu coração, E nessa noite aprenda a profetizar sobre as suas crises, E dizer assim, Todavia, Eu me alegrarei no Senhor, Porque o Senhor já vai a minha força, Ele me fará os pés como os das costas, Eu já não me vejo mais nesse lugar de dor, Eu me vejo lá em cima, Satanás, Eu vou subir a montanha, Eu vou chegar no lugar mais alto, Eu vou superar, Você crê e recebe essa palavra? Então, Levante a sua mão, Levante a sua mão, Levante a sua mão,